Amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Diz também que o choro dura uma noite e a alegria vem logo ao amanhecer. Eu sou o Eric Soares e esse vídeo aqui é para tocar o seu coração com a poderosa Palavra de Deus. Quero pedir a você que é meu amigo, me conhece, precisa de uma internet de qualidade, entre em contato com o Alexandre, link na descrição, internet direto também no seu celular que não reduz. Amém? Vamos lá. A misericórdia de Deus é a causa de eu ter sido consumido. Também a Bíblia diz em Jeremias, Lamentações, que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E a cada manhã que amanhece, cada manhã que você amanhece vivo aí, é uma esperança nova que Deus dá para você. É uma chance nova que você tem. Muitas das vezes você se lamenta, você se entristece pelas coisas que ocorreram, que estão acontecendo na sua vida. Mas a cada manhã que você amanhece aí, respirando, Deus está te dando uma nova chance de você colocar as coisas no lugar. Quando você levantou hoje, provavelmente você olhou para o dia, estava um sol gostoso, um vento soprando, e você deve ter pensado. Mais um dia que se começa. E eu não sei como termina. Mas a esperança no Senhor, ela é a certeza de que tudo ficará bem. A esperança no Senhor é a certeza de que não tem dor, que dura para sempre. Também, não há alegria que nunca cabe. Talvez você viveu um momento de alegria e está passando por um momento de tristeza. Mas a esperança do Senhor renova a nossa força para que a cada dia lutemos em prol da nossa vida. Talvez você dormiu aí, ou nem conseguiu dormir de tanta preocupação, sua cabeça estava em outro lugar. Você deitou, colocou a sua cabeça no travesseiro, querendo descansar e não conseguiu. Talvez você está vendo esse vídeo agora com o coração quebrado. Jeremias, ao escrever Lamentações, ele diz que Deus fez ele de alvo para a flecha. Que Deus tinha até se esquecido dele. Que Deus entregou ele na mão dos seus inimigos para ser quebrado. Jeremias estava passando um momento de dificuldade. Mas ele para um certo momento da vida e fala, Ei, eu vou trazer à memória aquilo que me pode me dar esperança. Eu sei que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia. Porque se eu me engano, se vivo respirando. É a misericórdia de Deus que se renovou para mim fazer aquilo que eu devo fazer. Chega de se lamentar. Chega de se jogar no chão e dizer, eu não posso, eu não consigo. Querido, querida, se Deus te deu mais uma oportunidade, agarra ela. Segura. Vai à luta. A Bíblia diz no Salmo 30, versículo 6, se eu não me falho a memória, que o choro dura uma noite e a alegria vem logo amanhecer. A Bíblia fala nos Evangelhos que quando se levantou uma tempestade estava Jesus no barco junto com os discípulos. Os discípulos clamaram a Jesus dizendo, mestre, não te importa que pereçamos. Jesus se levanta e repreende o vento e o mar. E a Bíblia vai nos relatar que houve uma grande bonança. Houve uma grande calmaria. Depois da tempestade, da luta, da dificuldade, vai haver calmaria na sua vida. Não se entristece não, amigo. Não se entristece não, meu amigo. O Senhor tem o controle de tudo. Apenas levanta, sacode a poeira, levanta a cabeça e vai em frente. A sua vida está nas mãos de Deus. Deus te deu a oportunidade de sobreviver a mais uma luta, a mais uma tempestade. Ele te deu a oportunidade de sorrir nesse dia. Não amaldiçoa o seu dia. Não diz que seu dia será péssimo porque está sendo ruim. E profetiza que o seu dia será o melhor dia de todos para que haja bonança na sua vida. Essa tempestade que soprou forte aí vai acalmar. Essa doença, essa enfermidade que você levantou contra a sua vida vai se acalmar. Essa dor no seu coração de ter perdido alguém que você tanto amava, essa dor vai passar. Confie em Deus. Entregue nas mãos dEle. E o mais, tudo Ele fará. Compartilhe o vídeo. Deus abençoe. Até uma próxima.